Foi bom demais! Passa, gente! É Dispastel, aliás, essa técnica. Tá muito top! É bom que dá pra desenhar na hora, né? Ah, valeu! Vou tirar a outra! E aí, galera! Tô aqui, ó! Vindo ao no festival, com uma patata de bola, o desenho deles aí, ó! Dispastel! Viva os indígenas, viva cultura, viva Pará! Viva! Viva Duca! Viva Duca! E eu caí uma roda, pousada, vou morrer, é guatacuada, 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 Música 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 O cheiro do sairei, eu vou jogar na festa mais bonita do sairei. Música 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 Música